Vem, bacalhinha, manjão, faz a lenha pro furtão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, pra perreira de bojão, é curtir o verão. Vem, bacalhinha, manjão, faz a lenha pro furtão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, pra perreira de bojão, é curtir o verão. Hoje é um dia de sol, pra perreira de bojão, é curtir o verão. Vem, bacalhinha, manjão, faz a lenha pro furtão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, pra perreira de bojão, é curtir o verão. Vem, bacalhinha, manjão, faz a lenha pro furtão, vem fazer a maçã. Vem, bacalhinha, manjão, faz a lenha pro furtão, vem fazer a maçã. Vem, bacalhinha. Vem, bacalhinha, manjão, faz a lenha pro furtão, vem fazer a maçã. Aplausos 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 Se inscreva no canal. 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 E... 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 E...